If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say to... Vai, vai, vai! Nossa, eu devia ficar de olho na polícia! Foi mal, pai. Meu teatro tá passando por algumas dificuldades atualmente. O que eu vou fazer? Fecha? Um concurso de canto. Seu vizinho é o gerente da mercearia. Talento real da vida real. Norman, por favor, diz a eles como sou boa cantora. Você é demais, amor. Ó, a pia do banheiro entupiu de novo, hein? Todos na cidade têm uma chance de ser uma estrela. Oh, my gosh. Look at her butt. Darling, stay with me. Legal! Esse jogo vai salvar o seu teatro. Tá na hora de seguir em frente. Uau, El, você sabe o quanto é importante pra gente. Você não sabe cantar. Tem que mostrar o desejo e a paixão. A paixão acabou há algum tempo. Pai, eu não quero ficar na sua gangue. Eu quero ser cantor. Como é que eu vou ter um filho como você? Pai, espera! Eu tiro você da cadeia, prometo! Eu preciso de algumas aulas extras de piano. É, foi muito ruim mesmo. Um momento decisivo em nossas vidas. Sabe o que é legal em estar no fundo do poço? Só tem um jeito de sair e é pra cima! Sim, quem canta seus males espanta. A loja será fechada em 15 minutos. A moça do Corredor 6 foi sensacional!